Olá, hoje a gente vai conversar com um novo, mas há muito tempo, político da nossa cidade. Meu convidado de hoje natural de Novo Hamburgo, filho do seu João Luciano e da dona Martina, tem uma longa trajetória política. Marida Jussara nasceu no bairro Liberdade, concorreu ao cargo de vereador pela primeira vez em 1988. Desde lá, o pai do Nasson, do Nasser, do Marcelo, da Carol, da Martina e do João Vitor, foi eleito para seis mandatos consecutivos, inclusive acaba de conquistar uma das 14 cadeiras na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Ito Luciano da Rosa. Ito Luciano, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar no teu estúdio, que já estive outras vezes, mas acompanhado de algumas lideranças políticas e hoje eu próprio fui convidado. Então, para mim é uma satisfação e te digo, sempre estarei à Zord, principalmente pessoal da imprensa, o teu canal de televisão, que é importante também para a pessoa pública. O homem público tem que viver também, ainda que a imprensa divulgue o seu trabalho. Então, eu quero te dizer aqui, muito agradecido e a hora que tu precisar de mim, estarei sempre à disposição. Eu conheci o Celson Ayrton Luciano da Rosa. Hoje esse cara não existe mais, né? Não existe ilegalmente, porque na época, a primeira vez que eu concorri, faltou, eu fiz 738 votos. E o Flávio Tise se elegeu o último do PDT com 771 e o Celso com 775. Aí na época eu tinha uma liderança na Iguaçu, que eu morava ali na Bruno Werner Stork, com o meu pai. E aí o Celso fez 40 e poucos votos lá. E o Ayrton também. Ayrton Santana e Celso Quadro. E foi a única vez que o Celso se elegeu. E eu... A gente achou que ingenuamente, porque na época a secretária do PDT era Valkyria Espíndola, e eu não pude registrar o Celso e nem o Ayrton. E aí todos os votos que iam para o Celso e para o Ayrton não iam para mim, iam para o Celso e para o Ayrton Santana. E depois a gente entrou com o processo, o próprio promotor eu disse para ele que seria muito melhor eu continuar como Celso, porque se na minha trajetória tivesse alguma coisa grave, os caras iam dizer o Celso Ayrton Luciano, porque eu sou muito conhecido como Ayrton Luciano. Então eles iam dizer, esse é parente do Ayrton. Aí eu provei isso para ele, eu quero ser o Ayrton que todo mundo me conhece. E aí foi onde é que eu tive, mas deu um trabalhão. Eu não fui a Santo Antônio lá no livro, porque eu nasci em Novo Hamburgo, mas fui registrado em Santo Antônio. Porque naquela época, sim, a gente estava na escola, quando elegiam a gente, quando registravam a gente. E aí eu fui lá e foi uma trabalheira, meus filhos, por exemplo. Se tu pegar a identidade do Nasson, eu como pai vai estar Celso Ayrton Luciano da Rosa. Então meus filhos todos têm esse nome. Eu não sei se o mais novinho, que eu tenho um que fez 18 agora, se leva aí tudo o seu, mas eu acho que ainda é Celso Ayrton Luciano da Rosa. Oi, tu começa falando para mim, em primeiro lugar, parabéns por essa reeleição. Porque a gente chama de eleição porque tu retorna à Câmara depois de oito anos, mas lembrando que o teu filho, nessa tua ausência, esteve lá representando a família Luciano da Rosa. Agora tu volta à Câmara para esse sétimo mandato? É, sétimo. É uma honra, né? Cara, eu nem tenho palavra para agradecer a comunidade hamburguense, porque a gente, humilde como a gente é, e eu hoje me orgulho muito do meu filho, só que eu tenho uma responsabilidade maior ainda do que eu já tive quando vereador, porque eu substituir ele não é uma tarefa muito fácil. Porque eu me orgulho do Nasso, porque a sociedade hamburguense, em todos os lugares que eu vou, as pessoas têm elogiado o Nasso, pela conduta dele, pela capacidade de inteligência dele, e isso é indiscutível. Indiscutível. Então, me orgulho é muito. E eu agora vou retomar os trabalhos, porque a minha vinda pode ter certeza absoluta. Eu nunca deixei de estar presente na comunidade. Mas o meu fato maior, porque é muito melhor tu ser assessor do que ter o cargo, porque o cargo te dá uma responsabilidade maior perante os teus atos, perante a comunidade. Mas eu entrei de novo para também ajudar o meu filho, porque a prefeita, numa conversa com ele, disse que talvez, no momento, por causa da pandemia, não seria o momento do secretário de saúde se retirar. Porque se botasse uma pessoa, poderia ser até uma pessoa capacitada. Mas até ele achar as coisas e dar funcionamento, dar continuidade no trabalho do Nasso, poderia dar um problema. Porque a pandemia, se todo mundo aqui, ela começou a crescer a partir de abril. E o Nasso teria que sair dia 4 de abril, que era o prazo máximo para poder concorrer. Desincompatibilizar. Deu tudo certo. Fica ele na Secretaria de Saúde? Qual é a tua aposta? Não, ele fica na Secretaria de Saúde do Nasso. Na Saúde. Além do que ele já fez, eu poderia aqui te enumerar várias conquistas que o Nasso fez na saúde. A primeira, que eu muito me orgulho, eu vou te dizer simples. Quando o Nasso assumiu, e aqui está o assessor dele, que é a pessoa mais próxima do Nasso, quando eles assumiram a Secretaria, mesmo que antes, eu queria às vezes ter oportunidade nos debates que tiveram, onde as candidaturas pressionavam muito o Nasso, que o Nasso... Foi assunto recorrente. Exatamente. Tem um advogado cuidando da saúde, né? E aí, querido, eu vou te dizer para ti, no meu pensamento, e todo mundo que está aqui me assistindo, nós não precisamos de um secretário que seja médico. Por quê? Porque o secretário tem que ser um gestante. Um cara que vai ser um gestor, que vai gerenciar, que vai... Eu acho que talvez até ele se envolve mais na questão de defender juridicamente do que próprio. Por que que ele tem um diretor de saúde? Técnico. Ele tem os médicos. Quem atende a comunidade é os médicos. Eu me... Se eu tivesse lá... Quem foi... É Bonzan, né? Se não me engano. Isso. O nome do... Ele não era médico. Perfeito. E, no entanto, alguém que critica o Nasso até hoje era o cara que ela mais gostava. Por que dois pesos, duas medidas? Não sei. Vocês não observaram isso, né? Porque tem várias defesas... Mas eu fiz em várias vezes essas defesas também, viu, Ito? Porque até podemos discutir. Ah, o Nasso não é o melhor secretário de saúde. Isso é uma coisa. Agora, eu lembro sempre que lá em 1892, quando a gente teve aí por dentro de Moraes com o presidente, o cara que ajeitou as finanças do Brasil, o Brasil devia o negro e o cachimbo, né? Como diz no popular, para a Inglaterra. Foi o médico quem arrumou as contas do Brasil. Por que que não pode agora um político? Por isso que eu te disse para ti, da minha satisfação, que quando eles assumiram, nada contra o doutor Fagan, nada contra, mas ele era o secretário, então o vice-prefeito. Nós tínhamos uma dificuldade na área da saúde que ele, inclusive, não pôde pagar, ressarcir dois grandes convênios que o município tem com o Hospital Regina, que era a oncologia e pediatria. E na oncologia tinha quase que 400 pessoas na fila. A primeira semana que o Nasso assumiu, o Nasso foi à Brasília e trouxe um recurso de um milhão e meio e saneou. Isso o Regina está lá, pode comprovar isso aqui que eu estou dizendo. Saneou e de lá para cá nós não tivemos problema. Outra coisa que eu quero dizer, com todas as dificuldades, por exemplo, São Leopoldo. São Leopoldo fechou, inclusive, o hospital porque o Estado, a União, deviam para ele três milhões. Sabe quanto que em Novo Hamburgo eles devem, ou não sei se ainda devem, eram 21 milhões e tu nunca viu o geral fechado. Tu nunca viu o salário dos funcionários atrasado. Todos foram pagos em dia. Tá, mas nós estamos aqui para falar do Ito Luciano. Lá são voltas depois e ele fala dele. Mas é que quando entra o assunto do meu filho, eu me orgulho tanto, viu, Rodrigo? Eu me orgulho tanto, porque ele não pode passar em branco. E quero te dizer para ti que ele tem agora uma verba dada pelo deputado, até para encerrar, para depois nós falar em mim, no Ito Luciano, ele pegou uma verba agora do deputado, então, Lucas Redeca, de aproximadamente um pouco mais de seis milhões. O que o Nasso vai fazer? Vai construir 82 leitos no hospital. Que o nosso hospital, aqui a comunidade, às vezes, eu tento dizer para aquelas pessoas que eu tenho acesso, 70% do atendimento do geral não é de Novo Hamburgo. 70% dos que estão baixados lá não é de Novo Hamburgo. Porque ele virou um hospital regional aqui da região. Rolante, Riozinho, São Francisco. Aqui, toda essa região aqui de São Sebastião do Caí. Então, todos vêm em Novo Hamburgo, Estância Velha e Votido, aqui em Campo Bom, a cidade mais próxima. Só que ninguém possibilita com nenhuma parte financeira, de nenhum real. A única vez, quando eu era vereador, que alguém dava um pouquinho, era Lindolfo Collor. Não sei se continua ainda, mas era a única. Nós fizemos reunião com as câmaras de vereadores para possibilitar, né? De igual, isso é bom porque atende o pessoal de vocês e tal. Mas os prefeitos daí tinham atendimento grátis. O governo do Estado tem que fazer essa divisão melhor. Exato, exato. O governo do Estado. Então, assim, eu me orgulho, porque ele tem... E esse também é um dos propósitos da prefeita, ter pedido para ele, de dar continuidade, para ele realizar aquilo. que o Nasso é um lutador e vai ser um vencedor. Porque através do bom trabalho da gente, é que a gente pode atingir os objetivos da gente. E tu está atingindo mais um objetivo teu, de poder voltar à Câmara e poder fazer o trabalho que tu sempre realizaste, desde 1988. 88 eleição, 89 a nova legislatura. O que te levou para a política, Ito? O meu pai, cara. O meu pai. Eu até vou dizer de público aqui, cara. Eu amo a minha mãe como vocês aqui amam a mãe de vocês. Mas o meu pai, eu não sei se isso é amor maior por ele, mas hoje se eu tivesse que ressuscitar, os dois são mortos, eu pediria para Deus ressuscitar o meu pai. Porque eu era tudo para o meu pai. Nós somos de dez irmãos, só tem duas gurias, um é falecido e a outra é viva. E o pai tinha um carinho por mim. Então, muitas vezes, se tu falar para o Celso Quadro, o próprio falecido Manassés, eles queriam que o meu pai fosse candidato. Mas como o pai era um homem assim, semi-analfabeto, ele não queria dizer, mas vou botar o meu filho. Daí chegou um momento que ele chegou em mim e disse, meu filho, eu quero acreditar em ti, vou depositar em ti e tu vai... Eu, no primeiro momento, fiquei até com medo, né, cara? Porque a gente, o meu primeiro discurso que eu dei na Câmara, eu não sei se era uma ventania, uma tempestade, que a minha calça fazia assim, ó. Tu era muito jovem também quando tinha leído. Claro, tinha vinte e poucos anos. Aí, o meu pai, então, disse, tu vai. E aí o meu pai, rapaz, vai, ele saiu comigo debaixo do braço, né? E aí tinha muitas pessoas de Rolante, Santo Antônio, do qual o meu pai conhecia. Então, ali, a gente já criou um conhecimento, uma história que foi onde começou tudo isso de hoje. E eu, quando passei o meu cargo para o meu filho, eu me lembrei muito do meu pai, que o meu pai fez isso comigo. E agora, por uma situação diferente, eu voltei, mas voltei para dar uma sustentação maior para o Nasso, para também ajudar a minha comunidade, que eu fiz muita coisa para o Novo Mundo. Eu queria, assim, ter trazido os projetos que eu tenho até hoje na minha história. Eu fiz muito. Mas eu muito mais tenho que fazer pela minha comunidade, porque eu não pago, cara, o que essa comunidade faz por mim, cara. Eu não pago. Eu vou ficar o resto da minha vida trabalhando, dia e noite, e não vou. Porque 240 candidatos a vereador e você ser o quarto colocado... Coladinho com o terceiro e com o segundo. Quatro votos eu perdi. E outro eu perdi para um rapaz que é gente fina e foi quatro anos secretário de obras, com muitas realizações. Que resolve muito... E eu, inclusive, quando fui secretário, que voltei para a Câmara, eu fui o mais votado da cidade. Porque a gente tem um espaço maior, tem como você adquirir isso aí. E o segundo colocado também me ganhou por 53 votos. Coladinho essa torna. E eu tive, viu, se tu chegar no PDT e no próprio meu partido, eu tive oito cabos eleitorais meus que votariam. Teve uns que chegaram e dizer, chegou lá na hora, eles até pensaram em votar em mim, e não neles. Eram cabos eleitorais meus que fizeram aí bem mais que mil votos. Então eu poderia ter tido, mas não me arrependo disso, e hoje tenho um orgulho, porque hoje o meu partido, o PTB, é a segunda maior força do município. Verdade. Nós superamos, inclusive, o PMDB com toda a pujança que sempre teve. Aliás, uma estratégia vencedora pela segunda eleição seguinte. A eleição anterior, vocês também fizeram uma estratégia vencedora, junto ali, naquele momento, com a rede. Isso. Mas também uma construção coletiva de muitas mãos. A maior parte dos candidatos, então, da rede foram para o PTB depois, nesta eleição. Isso. Inclusive o vereador, o Cristiano... Chegando pertinho ali para botar três vereadores. Vamos conversar sobre o Ito, secretário de obras, sobre o Ito, candidato a deputado, que fez uma votação muito expressiva naquela oportunidade. Mas eu quero saber que Ito que nós vamos ter na Câmara de Vereador. Porque a gente tinha um Ito polêmico e bastante... É brigão a palavra? Ele vai falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Ito Luciano. A Câmara de Vereador Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim. O Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado a Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador eleito. Eleito, depois de seis mandatos, vem para cumprir seu sétimo mandato em Novo Hamburgo. O Ito Luciano, no oferecimento de Secred, juntos construímos comunidades melhores. INH, Faculdade INH, que você vive o conhecimento. JG, serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. Mercado, orfeiras e eventos e o apoio da Locfer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. O Ito, te provocava antes de nós irmos para o intervalo. Qual é o Ito Luciano que nós vamos ver na Câmara? E a gente já viu um Ito Luciano vereador, vereador estreante na política, tu acabou de falar ali da primeira vez na tribuna. A gente viu o vereador que erguia a mão e sustentava governos inteiros. A gente viu o vereador que foi secretário de obras, que fez um baita trabalho como secretário do então prefeito Ayrton. A gente viu candidato a deputado, uma votação muito expressiva. E a gente viu depois o Nasso, que é essa sequência de trabalho aí. Um cara muito polido, de uma construção muito ampla, muito afável sempre. Qual é o Ito que volta ou que chega em 2021, 1º de janeiro de 2021, na Câmara de Vereadores? Bom, essa pergunta é a pergunta talvez melhor que tenha para mim, porque eu quero dizer ao telespectador que dia 10 de novembro eu fiz 61 anos. E não é mole envergar um galho grosso. Tu pode envergar lá na sua... Quando é galho novo, que é fininho, tu faz a dobra que tu quer. A gente vai dar continuidade. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu sempre fui. Com certeza, eu vou ter uma responsabilidade também muito grande, porque eu defendi vários governos sem ser governo. A gente fez uma parceria. Hoje muito maior, porque a gente trabalhou, fez campanha. Lutamos do começo ao fim para eleger a nossa prefeita. E não vai ser eu, como um aliado a ela, um amigo dela, que vai lá para a Câmara, que não vai se posicionar na defesa de todas as propostas. Porque eu sempre digo, as pessoas diziam, o Ito aí governa, ele aí governa. Espera só um pouquinho. Nós podemos, por exemplo, ter torcido para uma outra candidatura, mas no momento que tu perdeu, tu tem que fazer uma composição com quem ganhou, porque quem espera o resultado é a comunidade. Que eu até hoje, eu nunca vi um prefeito fazer projeto direcionado aos interesses dele. O prefeito não vai para lá para errar, ele vai para acertar. Vai para acertar. Então, o que cabe a nós? Porque a função do vereador é fiscalizar o dinheiro público, para ver onde é que está sendo investido. Criar projetos que muitas vezes hoje, até pela circunstância do município, de toda a história, são pouca proposta que tu poderia criar para melhorar. Porque eu tenho aqui, esse atendimento domiciliar, esse é meu, dos médicos que vão na casa. Esse é, eu tenho o projeto na Câmara. Eu tenho o projeto das ambulâncias, também, que na época não tinha gente, que é eu e o vereador Gilson. O trem Zúrbio, ele vinha pela 1º de março, dividindo a cidade. A gente fez uma, construímos uma emenda para o trem, vinha aéreo. De novo, tu e o Gilson, né? Vinha aéreo e vir pela Nações Unidas. Porque nós tínhamos um problema do arroio Luiz House. E aí, foi feito todo um trabalho em cima do rio, que a prefeitura não gastou um centavo. Tudo foi a empresa que construiu o trem Zúrbio. Eu estava dizendo, eu nem me lembro o ano que eu fiz a proposta de cercamento do Parcão. Agora que foi cercado. Mas é minha. Então, algumas coisas... Eu tenho eles propostas e coisas até muito mais importantes para a comunidade. Quando eu passo ali e vejo o Parcão, com aquele monte de pessoas, porque foi criado um espaço de lazer para a nossa comunidade. 5, 7 mil pessoas que estão ensinando, né? Então, eu que dei o nome também, é o Parcão. Henrique Ruesla. É. Então, eu tenho várias propostas. Então, eu me orgulho disso. E eu vou vir para a Câmara, com certeza. Eu quero ser o mesmo Ito que sempre fui. Eu nunca briguei com ninguém, só que eu nunca me acovardei de ninguém. Não é o meu feitio. Se eu tenho razão, eu brigo sozinho. Quero te dizer um aqui, por exemplo. Na época que a imprensa e outros, meios de comunicação aí, foram em cima da Câmara para baixar para 14. Eu fui o único que fui para a tribuna e defendi os 21 vereadores. Porque não é possível que cidade como Sapiranga, parece que tem 15 ou 16 ou 17 vereadores, e eu acho que tem um terço do município nosso. Sim, menos de um terço. Está entendendo? Aí tu não pode. E eu acredito também que quanto mais vereador tem, fica mais difícil, assim, de tentar qualquer coisinha. Ah, porque os vereadores estão do nosso lado. Eu vejo assim, o bom do prefeito que faz ele ter a maioria da oposição junto com ele. Porque daí as propostas dele são agradáveis. Está entendendo? Tem que fazer uma construção executiva com o legislativo, cara. Isso é extremamente importante. Não é para o prefeito, nem para o vereador, mas para a comunidade, cara. Nós temos que pensar junto, já que os dois são importantes, porque muitos podem dizer, ah, Câmara de Vereadores, não sai nada se a Câmara não quiser, cara. Oi, tu viu uma Novo Hamburgo lá em 1989 completamente diferente do que ela é hoje. Hoje nós temos uma grande universidade na nossa cidade. A cidade é cortada pelo trem sem que se atrapalhe o fluxo da cidade, mas um importante modal de transporte. A gente tem um centro totalmente revitalizado. Cara, eu fiz uma reunião com os lojistas sobre isso aí. Lembra como é que era a RS lá em 1989, né? Foi criado o Kepas. Kepas é o grande bairro que saiu da faixinha, da 239. É o outro é o Novo Hamburgo. O outro é o Novo Hamburgo, quer ver o centro. Cara, eu dizia, eu tive uma reunião com lojistas. Cara, se a prefeita estivesse ali, eles eram capazes até de agredir ela. Eu digo, gente, não penso assim. Depois de pronto, vocês vão agradecer a prefeita de joelho, cara. Porque não é possível que tu vai ali em Campo Bom, tu vai ali em Dois Irmãos, tu vai em várias cidades, cara, onde o centro é o cartão de visita do município. E o nosso centro era um lixo, cara. A gente tinha vergonha. Verdade. E hoje não, hoje tu pode ver. Está muito bonito. Está muito bonito. E eu acho assim, alguém tem que ter coragem, como a prefeita teve, porque três ou quatro vereadores, prefeitos, perderam a verba, porque as verbas vêm específicas para aquele Fins. E ali a verba da revitalização do centro, se não me engano, três prefeitos, eu tenho certeza. Começou com o Jair. Que era para o Terracano. Aí depois o prefeito Tarcísio mexeu nela para fazer o centro, o prefeito Lowerman conseguiu só fazer o cartão. Então por isso que eu te digo para ti. Então o que acontece? Mesmo que tivesse um pânico lá na saúde, não pode tirar aquele dinheiro ali e botar lá. Ele não é da saúde. Ele tem que ser feito aquela obra. Daí voltava. Aí a prefeita parece que foi atrás e buscou essa verba aí. Temos Hamburgo Velho tombado como patrimônio histórico nacional. Temos vários postos de saúde e escolas, sobretudo de educação infantil, que não existiam lá em 1989. A vida de Novo Hamburgo melhorou. E a infraestrutura? Também a gente prendeu emprego. A infraestrutura, cara, hoje, onde é que tem uma rua? Pergunta para a comunidade, onde é que tem uma rua? É, ou sem um asfalto ou calçamento com infraestrutura. Lá na Getúlio Vargas, no final, que nem rua não tem ainda. Que nem existia lá em 89. É, é só umas, tipo assim, umas ruas pequenininhas. Melhorou o Novo Hamburgo, Ito? 100% Novo Hamburgo. Nós temos que ter orgulho de Novo Hamburgo, cara. Novo Hamburgo melhorou em tudo. Eu não sei por quê, que às vezes tem pessoas que criticam. Eu não estou aqui falando. Eu quero falar aqui, publicamente, que a minha vida é um livro aberto. O prefeito Tarcísio, para mim, foi um dos melhores prefeitos que teve em Novo Hamburgo. O cara que realizou. Eu participei junto com ele na construção da legalização da Daquipling, onde ele pôde fazer. Porque lá tinha um empresário aí, que era dono. E ele pagava imposto, estava com um monte de imposto atrasado. Eu fiz a parceria pegando o Jaime Conceição com o Tarcísio. O Tarcísio odiava ele. Os prefeitos tudo não gostavam do Jaime, por causa dessa pendenga. Mas vem cá, o troço é teu, cara. Foi invadido. Aí fizemos a composição, se acertaram e está lá. Vai lá para te ver. Imagina o cara, era do Banhado, né? Vai na Palmeiras, cara. Vila Palmeiras, puxa vida. Olha a periferia de Novo Hamburgo, rapaz. Dá orgulho da gente ir lá. Tem problema. Sempre vai ter, cara. A gente pode fazer de tudo que alguma coisa vai faltar. Vai ter alguém, por exemplo, assim, descontento. Por exemplo, na saúde, nós atendemos hoje em torno de 65 mil pessoas por mês. Vamos fazer de conta que 50 saem de lá insatisfeitas, porque eu sempre digo que às vezes a insatisfação não é nem na realização do que foi buscar, mas no atendimento. Às vezes as pessoas que atendem ali possam atender mal as pessoas e a pessoa, mesmo realizando o seu feito, ela sai insatisfeita. Eu acho que o tratamento com as pessoas, porque eu sou muito comunitário, eu sou muito humano, eu respeito as pessoas e trato bem as pessoas, porque eu acho que o atendimento é extremamente importante, talvez a coisa mais importante na vida da gente é atender bem as pessoas. Eu digo aqui, eu não vou lá para a Câmara de Vereadores trabalhar para quem votou em mim, porque até eu nem sei uma mensilão dessa quem votou em mim. Eu posso deduzir algumas pessoas. Eu tenho que ir lá, estar na Câmara, aberto. Se um dia eu fosse prefeito de Novo Hamburgo, eu governava com as portas abertas. Eu jamais, jamais ia deixar de atender alguém que procurasse o poder executivo. Resolver o problema? Às vezes não dá. Agora, atender é uma obrigação das pessoas. Oi, não tem vontade de escrever um livro não, hein? Olha, rapaz, a gente... Daqui a pouco eu estou com um assessor muito bom aí, que é o Juliano, Juliano Pacini. Se ele se interessar, nós vamos pensar em realizar isso aí. Porque olha, cara, a gente fica pensando assim, da trajetória da gente. Eu até quero elogiar aqui o Martin Bergen, que é o crítico, né? Que ele pegou e fez agora uma reportagem de reconhecer o trabalho da gente, a história da gente, eu fiquei extremamente... Se eu pudesse ver ele para dar um abraço nele e agradecer ele, eu faria isso aí. Está entendendo? Porque ele sempre foi um cara polêmico, um cara... Combativo, né? De dizer o que pensa também. Ele é meio tipo eu, porque eu também. Eu tendo razão, eu vou até o final. E eu quero continuar, se esse hito. Se isso aí foi o que me trouxe até agora, por que mudar? Não se muda em time que está ganhando, cara. Que maravilha. Então, adorei conversar contigo, evidentemente que meia hora passa voando, mas a gente poder contar um pouquinho de história, poder recuperar um pouquinho dessa história e a gente vai ter a oportunidade, evidentemente, de te ter como um dos nossos edios, muitas vezes aqui ao longo dos próximos quatro anos na nossa Vale TV. Seja sempre muito bem-vindo, sucesso no teu trabalho. Cara, eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque somente você com essa tua humildade, com esse teu carinho, que eu sempre falei assim, eu acho que tu gosta de mim, cara. Eu gosto de ti. Mas como não gostar de ti, Luciano? Está entendendo? E aí eu sei que eu também, quando eu puder vir aqui, que for solicitado, será um grande prazer imenso. O secretário Nasso, que sempre nos atendeu, sempre, ele podia não estar disponível o tempo todo, mas ele sempre atendeu, sempre disse, ó, te retorno em seguida, estarei lá hoje à noite, às vezes no mesmo dia, da tarde para a noite, sempre foi uma pessoa muito aberta e muito disposta. Ontem uma mocinha aqui, não sei qual, que também me ligou para mim, eu disse, olha, eu vou dar uma olhada na agenda, mas te retorno. Daí eu fui e falei com o Juliano, só o Juliano acessa e dizer, não, pode deixar que eu... É isso aí. Cara, muito obrigado, obrigado mesmo por tu ter me dado essa oportunidade. Eu quero aqui agradecer, eu já fiz isso no jornal, fiz isso na rede social, mas eu, pessoalmente, muito obrigado, minha comunidade. espero de poder ajudar vocês, de vocês terem orgulho de mim, de ter o na Câmara, eu quero dizer para vocês assim, ó, eu jamais, tudo o que eu fizer na minha vida, eu não vou pagar o que vocês têm feito por mim. Muito obrigado. Muito bem, hoje numa conversa de peso com o vereador eleito de Novo Hamburgo, Ito Luciano. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, na nossa rede comunidade de televisão. E aí